E aí galera, eu sou o Pablo Rafael. E eu sou o PH. E a gente tá aqui pra falar dos lançamentos de agosto. Segura a vinheta aí. PH, agosto começa com vários jogos bacanas. Bacanas mesmo? Bacanas mesmo. Tem pelo menos uns quatro que eu recomendo, assim, fácil. Legal. Recomendo tanto que, tipo, vou deixar você classificar os jogos como se eles fossem os seus lutadores de Street Fighter favoritos. Ok. Tá? São muitos. São muitos. Mas eu quero só quatro deles. Só quatro, tá. Vai, foco. Foco, foco. O primeiro que eu vou dizer pra você é Until Dawn, que é um jogo exclusivo de Play 4. Onde você... É tipo um jogo de terror ou de terror, dependendo do quanto você é um cara agora, assim, e tal. Que é tipo um sexta-feira 13 jogável, saca? Tá. Então, é tipo a Kami. Porque é uma loirinha que é uma boneca e uma marionete ali. Tem umas coisas meio cabrosas no meio. Pode ser? Pode ser, pode ser. É a Kami. Beleza. Tem uma loirinha fugindo de um assassino e várias outras pessoas também e todas elas podem morrer. É muito louco. Parece legal. Espero que a Kami não morra. Cara, não vou te dar spoilers. A gente tem também Gears of War Ultimate Edition. Eu nunca sei ser Ultimate ou Definitive. É tipo o Bison, vai. O Bison? É, é tipo aquele cara enorme, chato, que... Chato? É, ele é chato. Ele sempre tá lá, mas a galera gosta dele. A galera gosta dele, a galera gosta. Apesar dele ser do mal, porque ele claramente tá invadindo o planeta dos Locusts e acabando com a festa da galera lá, né? Isso é verdade. É toda uma crítica aí à nossa... à jeito que a gente trata o nosso ecossistema. Olha que bonito. O jogo é exclusivo, por enquanto, pelo menos, para Xbox One. Será se vai ter para PC depois? Vai ter para PC depois. Vai ter para PC depois. Mas não agora. Então, Xbox One é uma versão remasterizada, toda refeita, do primeiro Gears of War de 10 anos atrás. Ele não tem, tipo, modo horda nem nada para quem chegou agora. Ele tem, tipo, os modos multiplayer competitivos do primeiro jogo. Tá. E ele, segundo o PH, é o Bison. É o Bison. Ok. Ainda no Xbox, a gente tem Hair Replay. Nossa. É o T-Hulk. T-Hulk. É. Por quê? Porque é um cara todo estranhão, todo fora da curva, mas... Mas você não gosta da Hair? Você não gosta dos jogos antigos da Hair? Eu gosto, mas eu gosto do T-Hulk também. Não posso gostar dele só porque ele é fora da curva? O T-Hulk é mais esquisito. Ninguém gosta do T-Hulk. Eu gosto do T-Hulk. Eu que estou classificando. Tudo bem. É o T-Hulk. Tá bom, é o T-Hulk. O que é isso aí? Tá legal. O Hair Replay é uma coletânea de jogos da produtora Hair, que ela inclui, tipo, 30 jogos. Aquela que foi comprada por Microsoft lá atrás e hoje em dia faz avatares. Sim. Ela tem coisas como os jogos dela de 360, né? Viva a Pinhata, Viva a Pinhata, tipo, O Retorno. E coisas mais legais, tipo os jogos de 64 dela. Nem todos. Não tem GoldenEye. Mas tem muitos jogos legais dela em 64. Sim, não tem Donkey Kong, eu acho. Não. Não apenas. Mas tem Banjo-Kazooie, tem Conker. Sim. Tem Perfect Dark. Tem Battletoads. É. Tá. E a gente tem ainda, pra fechar esse mês, Disney Infinity 3.0. Nossa. É o Ryu, né? É o Ryu? É. Por quê? Porque é o basicão. Claro que não, cara. Ele é, tipo, é uma coleção de bonequinhos de Star Wars. Sim, é o basicão, pô. Você não pode achar isso. Não, mas são as franquias que todo mundo já conhece, que estão sempre lá. Ah, pô. Eu não faço a menor ideia de como é o jogo, mas tem bonequinhos novos de Star Wars e de vários outros produtos da Disney. Tem Marvel. Tem Marvel. O jogo, na verdade, ele tem várias partes, né? Ele tem partes de corrida, partes de aventura, porradinha. Eu não sei. É, é verdade. É isso aí. Sério? Sim. E cada parte foi desenvolvida por um estúdio diferente. Parece que... É. Parece que vai ficar bem legal esse jogo. Bonecos de Star Wars. É. E agora, pega, a gente tem uma lista de jogos bacanas, mas é uma lista meio grande. Tá. E eu vou, pra gente agilizar isso aqui, não ficar devorando, tipo, horas aqui nesse vídeo, eu quero que você explique rapidamente, comparando esse jogo com uma sobremesa. Cara, vocês não me pagam pra isso. A gente paga, até porque você é contratado agora. Ok. Vamos lá. Etrian Odyssey and Toad 2 de Fafnir Night. É um jogo pra 3DS. Tá, é tipo uma torta de morango, porque é muito bonitinho. É bonitinho? É. E tem um nome engraçado, parece que o cara tá com a língua presa, né? Pode ser. Fafnir. Submerged. É um jogo pra Play 4 e Xbox One. É um creme de papaya. Por quê? Porque é profundo, né? Você tem que emergir do creme de papaya pra aproveitar o licorzinho ali. Também é um jogo de uma galera que fez Bioshock Infinity, agora é um jogo indie deles, onde você, tipo, não morre. Você não falha. Você curtiu o jogo com o seu próprio ritmo, do seu jeito, falta de habilidade ou não. Legal. Tá? A gente tem também Everybody's Gone to Rapture. Pra ficar nesse tema de Bioshock, né? Tá. É um mousse de chocolate, porque é escuro e meio profundo, né? Esse jogo é bem assim. Uau. Tá. A gente tem Gauntlet Slayer Edition pra Playstation 4. Um Quindim estragado? Que isso! É, um Quindim. Aquele doce que você gostou um dia, mas hoje em dia... Quando eu era pequeno eu gostava muito. De Quindim e de Gauntlet. Pois é. Talvez eu prove esse de novo. Mas tá estragado, cara. Ah, não sei, não sei. Goat Simulator, pra Play 4 e Play 3. Nossa, isso é aqueles doces esquisitos da Fini, que a criançada gosta, sabe? Aquelas coisas bizarras, super coloridas, que não fazem o menor sentido. Que é aquele joguinho de você controlar uma cabra num simulador. É. Fazendo várias loucuras e aventuras muito loucas. Ah, Resident Evil Revelations 2, pra Playstation Vita. Nossa, isso é tipo um pote de feijão, assim, que você abre e você acha que é um sorvete, só que é feijão. Porque, né? Ó, se você, sei lá... Você não gostou desse jogo, eu não gostei. Mas enfim, a galera que de repente o Playstation Vita é a sua plataforma principal, desculpa. É, mas... Pelo menos essa versão já vem com, tipo, todos os extras do jogo e tal. Ok. Sei lá. É... E agora é a versão, o momento, o fogo na bomba aqui. Que é Madden NFL 16. Hum... É um bolo muito exagerado na confeitaria. Hum... Sei lá, pra mim é uma porção de nachos, mas nachos não é sobremesa, eu acho. Não, nachos acho que seria tipo um jogo de beisebol, assim. Mas de futebol americano eu acho que é mais o açúcar mesmo. É? É. Tá, ok. É... A gente tem também Steins Gate, que eu tô lendo o mangá. Que é um jogo pra Playstation Vita. Hum, isso aí. Olha aí Playstation Vita bombando esse mês. É um Doriaki. Você sabe o que é um Doriaki? É uma sobremesa que é puro amor japonesa, cara. Se vira pra achar a imagem disso, Sami. Cara, esse jogo é demais. É... A gente quer dar sobremesa, né? A sobremesa também, mas é uma visual novel muito legal, eu quero que vocês joguem. Tá bom. Ok. A gente tem também aquele momento aí, embora a gente já tenha passado por duas remasterizações... Uma remasterização e uma coletânea. Outro momento, é isso que você tá falando? Outro momento. Tá, vamos lá. A gente tem um momento que eu chamo carinhosamente e super não originalmente de... Vale ou não a pena ver de novo. Ok. Que é... A gente vai falar de uma remasterização aí. Ok. É uma só dessa vez? É, porque a gente já falou do Gears e do jogo da coletânea da Rare. Tá. A gente tem Dishonored Definitive Edition, que cheguei pra Sony e Play 4, com descontinho se você já tem o jogo anterior digital e tal, olha só que bacana. E o que que é pra eu comparar, desculpa? Como o nome da categoria sugere com uma novela. É Dishonored. Dishonored Definitive Edition. A próxima vítima. Olha aí. Sucesso. É nem preciso explicar, né? Que é aquele jogo Stealth, onde você é o assassino lá, o corvo, atando, né? Essa versão, como toda versão remasterizada, vem a nota aí com gráficos em 1080p, mais frames por segundo e todos os DLCs já lançados. É legal, né? Esse jogo é muito bom. Sim, o jogo é bacana. E vai sair o 2 aí em breve, então curte aí. Legal. A gente tem também a expansão do Elder Scrolls Online, pra quem joga, por enquanto só no PC, não pra quem chegou agora no console e ainda tem centenas de horas pra jogar. Eu não tenho que comparar isso com nada. Não, não precisa. E aquele que pra mim é o melhor lançamento do mês. Primeiro porque ele é, se eu não me engano, grátis pra todo mundo. Você não se engana. Eu não me engano. Tá. Tenho quase certeza. É. Porque ele é grátis. Segundo que ele vai ser muito legal. Ele sai primeiro no Play 4 e daí lá pro final do mês no Sony e no PC. Mas o que que é? Você tem que falar o que que é. O que que você acha que é? Ah, sei lá, cara. Você tá animado em alguma coisa que eu não gosto muito. É Call of Duty Black Ops 3. É o Sam. Mas é o beta, não é o jogo de verdade. Então, por isso que é legal. Todo mundo vai poder jogar e ficar trocando tirinhos lá. Péu, péu, péu. Não é divertido. É só o multiplayer. Sim. É o beta do multiplayer. Ninguém faz beta do single player de Call of Duty, calma. É. É, mesmo que se fizesse, talvez fosse melhor, né? Desculpa. Desculpa. Eu não posso falar sobre o single player do Call of Duty ainda. Eu posso. Porque eu não joguei. Eu. Então, eu joguei e eu não posso falar. Desculpa. Mas é isso aí, né? É isso aí. E a gente se vê em setembro. Esse sim, um mês onde esse negócio vai pegar por... A gente não devia falar, tipo, que Metal Gear e Mad Max saem no primeiro dia depois desse vídeo? Não, porque o primeiro dia depois desse vídeo é, tipo, dia 2 de agosto, Péu. Não, você entendeu. Tá, no começo de setembro tem isso aí. É. Em setembro a gente volta com essas novidades. Uau.